Música Galera, tô com as fãs na área com mais um vídeo aqui para o canal de Undown Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui mais um vídeo monstruoso aí deste jogo multiplayer Né mano, se você quer jogar junto aí, vou falar para você aí mais no decorrer do vídeo Hoje a gente vai jogar aqui, ó, é, cadê, opa, tá errado, galera da camp aí, ó Falando em camp, tá galera, brasileira aí a camp, tá, ó, entra aí para a gente poder estar se divertindo Eu vou colocar o link novo do grupo do WhatsApp aí, beleza, o link anterior aí ele foi resetado Ah mano, são 76 vídeos para editar, tá, então vou colocar o link novo aqui nos vídeos mais recentes, tá, beleza Ó, e aqui, cadê, caramba, essa daqui, ó, carreira, opa, opa, tá errado Vamos aqui, ó, torneio semanal, tá, é, cara, esse que eu vou mostrar aqui agora É, são as corridas que só dá para fazer com um poçante, né, um carro super rápido, tá, galera Aí eu falei, mano, não tem, é bem difícil achar esses tipos de corridas, porque não dá, tá, é, para você poder estar entrando nessa daqui Só pode ter esses carros velozes aqui, eu vou mostrar para você, acho que eu estou usando ele Esse aqui, tá vendo, esse aqui já dá para a gente poder estar fazendo aí a corrida Ah, deixa eu aumentar um pouco mais o jogo, né, galera, vai ter o som aqui, ó Aí, garoto, olha as musiquinhas aí do sucesso Essas músicas é da hora, né, fala a verdade Só que eles deveriam colocar aí, ó, o... umas músicas novas, galera Né, atualizar aí, senão que eu acho que ele vai atualizar aí o jogo Ah, mano, os gráficos, eles não estão no último, esqueci de aumentar, deixa assim mesmo os gráficos, tá Não tá zoado assim também não, né, galera Ó, tá aqui, chegamos na nossa primeira corrida Dá para a gente poder estar fazendo junto com outra pessoa, mas a outra pessoa também precisa ter um carro potente, né, galera Vamos aí no modo single player, digamos aí, tá Tem esse e tem um outro mapa, tá, vou mostrar todos os mapas aí, ó Que dá para a gente poder estar utilizando este carro aqui, tá Beleza E tem... eu acho que são... são três pistas Eu vou procurar ali, teve um, acho que é em Montioli Tem o... é, tem o outro lá em Montioli, tá, galera Vamos ver essa daqui, ó E... Tadã! É assim, sensação do momento Agora sim, né, mano, se bora Fazer aquela corrida monstruosa Será que a gente passa isso aqui quanto tempo, tá? Tem até um torneio, tá, galera? Semanal Eu vou ver depois se daí a classificação se aparece Se ele consegue Pegar alguma classificação nisso daí, né, galera? Esse carro, tem que tomar cuidado com ele Que ele é treta para virar, tá? Ele é rápido até, mas na hora das curvas, cara Você tá ficando, é maluco Aí, ó Beleza Não, eu queria que você é radical, mano Cé Tá vendo? É nesse carro radical Tá pega, mano Que esse carro, ele tá voando Ele tá voando Voa, carinho, voa Ó, aqui deixa eu passar normal Que ele não voar mesmo, né? Você não falou pra voar, né, daqui? Pô Não deixou o carro voar, mano Opa Aê Eita Teve até uma Teve até uma temporada, se eu não me engano Que ele precisava fazer, tá? Caramba Ah, agora já foi Aqui, ó Tá Eu fiz É quando saiu a atualização dos desertos A gente teve uma competição, né, galera? Esses mapas aqui Só que eu tava Não dava pra Não dava Quando vem essas atualizações Não dá pra você usar o seu carro, né? Ia ter Uma desvantagem total, né? É pra usar os carros Que estão no evento, né, galera? Ai, ai, ai Ah Pumba, pumba, pumba Era pra ter passado por ali Mas aqui também tá legal Tá Beleza Aê, garoto Tá Pega essa pinta, é longa, velho Estamos chegando Cadê? Olha lá, o final, ó É o final ali, não é? Cadê ele? Brau Eita Dois Eita Dois Vai, 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 vai Nossa, você viu aquilo ali, cara? O carro não Nossa, mano Beleza A meta Chegamos Na linha de chegada Eita Número 1 Número 1 Tá E ganhamos pontos aí também Dois minutos aí, mano A gente ficou aqui de De corrida Eu vou procurar aqui agora A outra que tem Eu acho que tem Eu não sei se tem outra corrida aqui Mas vamos procurar Aqui, ó Tem Minas Cooler Tá, galera? Beleza, ó Essa é de Minas Cooler Aqui, ó Ela é bem Olha lá Ela é bem escondidinha, tá? Quase ninguém Eu comentei Se você já foi Se você joga aí um down Se você já foi lá Tentar fazer essa corrida Eu fui, tá? Cheguei lá Você não pode Mas por que eu não posso? Rapaz, né? Eu tô com uma vontade É que você não tem o carro, mano Né? Aí eu fui lá ver, né, galera O carro você tinha que comprar, tá? Deixa carregar aí Beleza? Já carregou aqui já, né? Deixa eu colocar Vamo lá Te marcou? Pera aí Te marcou o trem, ó Tá bem aqui, tá? Que, galera? Vou utilizar o asa delta Beleza? E se você tá curtindo aí, mano Esse conteúdo Considere deixar o likezão Tá, que, galera? Tem até o snowboard ali Que eu vou mostrar também daqui a pouco É, tem snowboard, cara Beleza? Fica aí até o... Eu não falei, né, mano? Mas a gente... Vai lá, ó Fazer o evento Se ele estiver disponível Beleza? Poderia até ter gravado aí Junto com a galera, né, mano? No snowboard Caraca, mano Sai daí, mano Para, né, galera? Ah, mano Vai, deixa eu descer daqui logo Vai Oh, velho Olha, o negócio até congelou, velho Anda, ô boneco travado É, rapaz Oxi Tá de onda Onde que tá esse trem? Tá... Cara, onde que tá esse trem, mano? Negócio é lá em... Pera aí, galera Deixa eu ver onde que... É por ali mesmo, ó Oh, caramba mesmo, viu? O negócio aqui tá difícil, né? Ó Tá bem aqui Tá ali embaixo, ó Beleza? Tá ali embaixo Tá... Eu vou pular Vou cortar o... Vou pular de ausa delta aqui, ó Deixa eu ver se a gente consegue chegar até lá Tá, galera? Caraca, mano Agora tá complicado Tá complicado Ah, legal, legal Beleza Agora eu quero ver se eu chegar Vai lá Tá vendo? Não tinha isso no jogo Agora tem, malandro Agora tem Tá pensando o quê? O quê? O quê, rapaz Aquele aqui, ó Beleza Chegamos então, tá Vamos conversar com... É você mesmo, meu irmão Ih, de cedo Você não é filho, não O negócio ele tá aqui Eu já tá puxando Eu não tô conseguindo, não Ela tá fechada Aqui da Tulane Beleza? Vamos lá Eu acho que tem mais uma pista em Monte Ode Tá? Eu não vi outras pistas aí, não Deixa eu carregar isso daqui E olha aí Ah, cara Aqui a musiquinha é do... É do... É do vaqueiro É a musiquinha do vaqueiro Eu ganhei uma coisa aqui nessas corridas Tá, galera? Eu fiquei em não sei quantos lugares Em que posição eu fiquei aí Tá? Como tem pouca gente que tem esses carros Nossa, eu lembrei dessa pista A gente fez em live Ela é toda... Da hora Tá? É pouca gente? Eu acho que pouca gente não Tem bastante gente que tem esses carros Né, galera? Beleza? Beleza? É... Aí, garoto Da hora, né, mano? Uma livezera aí Um jogo de sobrevivência E a gente postando vídeo de corrida, né? Legal Pra você ver como o jogo Ele é bem variado, né, cara? Ele tem o PVP Tem o PVE Tá? Tem o modo cooperativo Tem corridas Tem brinquedo de Minecraft Nossa Se quiser brincar de... Nossa Meu pai Você bateu uma vez Já era, cara É... Você pode brincar de Minecraft Né? Como assim, tá? Que dá pra brincar de Minecraft Nesse jogo Aqui, mano Que que é isso? Não, não Construção, né? Eu falo Minecraft Esse modo de falar Que o Minecraft Você quer Você vai lá Você começa a construir Né, galera? Fazer as casinhas Aqui também Tem evento de construção, tá? Eu não participo, não Pego só Pra falar a verdade Eu pego só o prêmio De participação Não construo nada, não Construo um bloquinho Lá, uma casinha Bem de início Não sabe? Você vai iniciar Eu gosto Sabe o que eu gosto Do Minecraft Mais assim, galera? O primeiro que é Servidores Tipo, pra jogar É da hora Jogar em servidores Online, né? Porque aí tem uma galera Aí jogando junto O outro É sempre os O primeiro Os primeiros Eita Boa Boa Galera Sempre os primeiros dias Mais da hora Aquele negócio Tipo, de você Sobreviver Ao primeiro dia Né, galera? Você fazer aquela Casinha Colocar no modo Sobrevivência Hard Tá? Aí você Já inicia O mapa De dia Aí vai Coletando Recursos Vai fazendo Uma casa No meio Da montanha Mesmo No chão Esperando O negócio Tem até vontade De jogar Minecraft Tá, galera? Beleza? Pra fazer isso É da hora Você iniciar, né? Você sobreviver O primeiro Primeira noite Aí depois Vai Deixando um pouquinho Mais forte E depois Começa A ficar Muito repetitivo Tá? Deixa eu procurar Outro mapa Que eu acho Que tem Em Montioli Tá, galera? Deixa eu ver aqui Ó Montioli Tem um aqui Mesmo Tá? Vamos lá Oxe, entrou Aqui Não Sai Tá, galera? Entrou Tem algum evento Aqui nesse mapa Aqui, tá? Missão principal Ah, entendi Ah, entendi Tem uma missão Aqui, tá? Eu não fiz a missão Essa aqui é a missão Do modo história Depois eu faço Vamos ver Essa daqui, ó É essa mesmo, né? Vamos lá Solo Tô bem amistoso Dá pra jogar Com o mínimo Duas pessoas, né? Vamos esperar Carregar aí Eita Olha a pista, mano Será que a gente vai conseguir Correr aí Bem Nesse local? Beleza? A musiquinha é diferente Também, né? Certo? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, é O que eu tava falando aí Galera Você pode estar entrando No Eu vou Deixar aí Na descrição O link, né? Do novo No novo grupo Do WhatsApp Tá? Pra você poder estar entrando Tem a camp Que é 100% Ah, 95 Tá, galera? Que tem Mais uma galera aí Que vem de outra camp Mas É de boa Tá? 95% Aí é brasileiro Tá, galera? Ah, não A barata aqui é É um monte de curva Caçadores Tá? Eu já mostro o nome Pra vocês Aí Beleza? Ih, mano O negócio As curvas É muito fechadas Esse carro Ele é Passado, mano Pra fazer curva Né? Então se você Entra aí No servitor Em 1008 É Fusão Com 1002 Também, né? Aí você pode Estar entrando aí E perguntando Como é que faz Pra entrar na camp A gente disponibiliza Uma vaga aí Pra você Porque o camp É grande Tá, mano? O camp É bem É... É bem grande Aí no servidor Então Você tem que Entrar aí E conversar, tá? Pra sentir uma vaga Aí pra ver Se você vai jogar Se você vai jogar Mesmo Entendeu? Tá? Se tiver interesse E quiser jogar Vai estar aí Pra te ajudar Ou você pode Estar entrando No grupo Mesmo se você For de outro local De outro servidor De outro camp Aí pra mandar o print Se você quiser Tirar dúvidas Tá, o grupo É pra você Tá, galera? Ele tem uma camp Separada Ele tem um grupo Separado Pra pra camp Entendeu? Porque lá é só Quem é da camp Mesmo, tá? Agora esse daqui Ele é o grupo Global Né? Digamos assim Beleza? Você pode Estar entrando lá E conversando Com a galera É não? Se do jogo Aí Caraca Essa pista aqui Ela é bem É ó Ela é bem Complicadíssima Velho Eu queria ver Mesmo Era Era o Nossa, mano Era o jogo Sair aí A razão Pra Português Né, mano? Olha aí Então acho que Essa é a última Pista Vamos lá No snowboard Eu acho que Essa foi a última Pista Que tinha de raro Assim Desse mapa Tá, galera? Deserto A gente já Deserto A gente já foi Minas Cooler A gente foi E Montioli Né? E Montioli Aí eu acho Que sim Não lembro Não acredito Que esse aqui É moto normal Né, galera? Bosque Normal também Não tem Né? Não tem Ilha Auric Eu acredito Que não tenha Pista de corrida lá Nunca vi Né? Nossa, tá começando a chover A chover Vai vir forte O snowboard É um evento Eu nem gravei Tá, galera? Tem essa daqui E partida solitária Eu tenho que fazer essa E tem as missões Aqui pra gente poder Tá fazendo Deixa eu ver Se eu consigo Finalizar uma carreira Solitária Em solitária Depois a gente faz Deixa eu ver Se eu consigo Só entrar em um mapa Aqui Pra mostrar pra vocês Estilo livre Eu já peguei a recompensa Pra você ver Como é que funciona Esse mapa Olha o que feio Pelo jogo Precisa fazer as missões Diárias ali Pra tentar pegar O snowboard grátis Né? Snowboard Estilo livre Beleza? Aqui é só eu Sozinho aí Na pista Tá, galera? Só pra mostrar pra vocês Aí como é que funciona Essa pegada Né? A gente abre Pegou Esse Ó Corrido aqui Tá? Vamos ver Se eu consigo Tá Documentando bem Aqui Né? Nesse evento Que legal Hein, mano? Que legal mesmo Esse evento aí Ó Tá? Considere isso Deixar o likezão Tá, galera? Conseguiu Eita Nossa Será que É Tá Nice Vamos aumentar a velocidade Velocidade aumentada Ô caramba Uh Não, 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 não Uh Não consegui Tá, galera Mas tá Tudo bem Não tem problema Certo Vamos ver Opa Tá, galera Eita Nossa Ai, ai, ai Consegui Dessa vez Né, galera Conseguiu Uma manobra Radical Legal Nesse Calcereal Beleza Olha aí Vamos utilizar aqui A A velocidade Mais uma vez Vai Corre, mano Beleza Olha aí Passamos por aqui Muito bem Muito bem Muito bem Tava chegado Da linha De chegadas Alalalala Bro Brá Ai Eu utilizo a corrida Pra ir mais rápido Pá Muito bom, galera Sensação do momento Jogão Muito lá Muito da hora, né Beleza Olha aí, ó Tá É Deixa eu mostrar aqui A camp Agora pra vocês Né, galera Eu vou finalizando O videojero por aqui também Não vai embora Com o likezão Não, tá Deixa o likezão aí Pra fortalecer Que ajuda demais Beleza Os desenvolvimentos do canal Vem aqui, ó Olha lá Camp Caçadores, tá É só entrar no grupo aí E você pede O link Beleza É O link não Entra no grupo aí Vai estar na descrição E pede aí Pra entrar na Na camp, tá Beleza Pode chamar aí Agora deixa eu ver O negócio de rank aqui Pra ver se eu consigo encontrar Aqui, ó, galera Eu encontrei o rank Tá vendo, ó Então Carreira Em carreira Depois eu vou ver Se eu consigo pegar aqui, ó Os pessoal Eles não prestam atenção Nisso daqui, tá Coragio Nossa Olha lá o carro Que eles estão Se eu soubesse Eu ia ter mais Nossa Entre 37 Eu tenho que tentar Nossa, cara Os pessoal Eles só andam Só, entendeu Não vai Eu vou tentar pegar Essa daqui Carreira florestal Eu não tô, né, galera Agora eu não sei Se junta Espetáculo Eu não sei se junta Qual que é Essa daqui É a que tá pedindo Um evento, né Quando a gente clica aqui, ó Ele mostra o mapa Que é o evento É esse aqui Que eu preciso Tá fazendo A gente foi bem devagarinho, né, galera A gente bateu Até então Depois eu vou tentar Pegar uma classificação boa Vocês viram Não sei Foi aí que eu ganhei Um título uma vez Eu nem entendia muito bem Como é que funcionava Agora eu já sei, tá Beleza, então vou indo nessa Valeu, galera Se inscreva aí Um grande abraço E fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau